Cara, tava outro dia dando uma olhada nas teorias que tem lá no Reddit sobre Rick and Morty e uma teoria me chamou muita atenção e acabou me botando pra pensar muito. A pergunta é, o Jerry tem traumas de sua infância? Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com você? Eu espero que sim, contigo e com a sua família. E olha só, o papo hoje é sério, porque é uma teoria sobre algo pesado de Rick and Morty. Então eu vou pedir pra você já deixar o seu like aí e também se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. É galera, eu sei que é meio pesado, mas é exatamente isso. A gente sabe que o Rick and Morty é um programa de humor com ficção científica e tudo mais misturado, mas traz também muitas reflexões e pensamentos, filosofia e coisas do tipo. Só que nessa hora eles pegaram um pouco mais pesado. E um fã lá teórico de Reddit trouxe uma teoria baseada em uma cena lá da primeira temporada que o Jerry poderia sim ter sofrido abusos ou ter sofrido algum tipo de violência quando ele era criança, o que causou esses traumas todos que ele tem. Você se lembra lá do season finale da primeira temporada, o último episódio, em que o Rick, a Summer e o Morty resolvem dar uma festa em casa, porque o Jerry e a Beth vão sair pra uma viagem romântica, numa simulação do Titanic. O Jerry tá super empolgado e a Beth, na verdade, só quer lá ler os seus livros e tomar uma marguerita, não tá nem aí pra parada. Ocorre é que eles vão lá, né, pro Titanic e a Beth acaba não querendo fazer os passeios e as coisas pra simular o filme e acaba falando com uma funcionária do navio pra que ela tome o seu lugar como par do Jerry durante todo o percurso. Lucy é o nome da mulher, é. Então eles acabam fazendo algumas cenas do Titanic e passeiam e correm, até que eles chegam lá no final, numa parte que tem o carro lá, aquela cena do Jack e da Rosie, e ela tira toda a roupa e fala pra ele que ele vai ter que desenhar ela ali e que eles vão ter que fazer aquilo que ocorreu no filme. Ou seja, ela quer forçar ele a fazer isso e aponta uma arma pra ele. A gente vê uma vulnerabilidade do Jerry absurda, ele fica com medo, ele não sabe como reagir, até que a Beth chega e acaba salvando seu marido. Aposto que você tá feliz por eu gostar de livros no papel. A cena marcante é no momento que eles estão indo embora, que o Jerry tá ali no carro tentando encaixar aquela porta, e a Beth faz um comentário de que a Lucy lá, a funcionária, não tinha cara de estupradora. E aí é que o Jerry fala isso aí, ó, saca só. E como um estuprador exatamente se parece, Beth? É um homem eslavo, com jaquetas jeans e barba por fazer, com cheiro de champanhe barato nos lábios e cheio de bolhas? É isso? Como é? Pois é, né? Pesado, né, galera? E aí você pensa, então, peraí, então o Jerry sofreu abuso quando era criança, né? Pois é, é o que a cena dá a entender. Pode ser que ele esteja referenciando o filme Cabo do Medo. Quando ele fala da descrição do personagem e tal, lembra um pouco o personagem lá do filme, que até a Lucy fala lá na cena pós-crédito, no final, que ela tá embaixo do carro e acaba sendo atropelada toda ali. Mas a reação dele, depois que a Beth pergunta, é o que acaba por dar força a essa teoria, né? Cara, e se você parar pra imaginar, Rick and Morty já abordou essa temática em outros episódios, que eu vou falar já já pra vocês. Mas agora eu quero comentar com vocês que o Jerry, em outros episódios, a gente já sente uma carência dele em relação à família, algumas coisas até em relação ao passado dele com a família dele, com os pais dele. Lá naquele episódio do Natal, na primeira temporada mesmo, vocês lembram? Que ele quer ter um encontro todo em família, não quer que ninguém pegue celular, nenhuma tecnologia. Ele sente essa carência e acaba por ocorrer aquilo lá que deixa ele muito perturbado. Os pais dele trazerem todo um contexto sexual com aquele convidado deles. Depois, também lá na quarta temporada, que a gente vê aquele episódio que ele tá insistindo pra eles fazerem um acampamento, ele acaba por liderar o povo lá dos filhos do Rick. Mas ele sempre insistindo e tendo um ar de tristeza quando ele fala em alguma coisa de reunião de família. Podem ser, sim, características de déficit disso na infância dele ou por coisas que ele vem a ter passado. Gente, dá um pum na cabeça porque isso explicaria muita coisa. Me deixa até um pouco de pena do Jerry, porque o Jerry é, sim, um dos personagens menos queridos de Rick and Morty, apesar dele ter crescido nas últimas temporadas. Mas a gente sabe das fraquezas dele, ele é covardão, ele passa por muita coisa, ele é inseguro. Então, ele tem umas falhas, uns pontos de falha no caráter dele, como a gente vê lá no Jerry, o caminhão de lixo. E muitas outras cenas que o Jerry é um frustrado com a vida, frustrado com família, frustrado com o trabalho, frustrado com o seu casamento e, principalmente, consigo mesmo. E essa fala dele nesse episódio acabou que, por completar esse quebra-cabeça, eu fiquei de cara porque eu não tinha muito me lembrado disso, prestar atenção, até eu ver essa pequena teoria no Reddit, resolvi falar dela aqui com vocês pra vocês me ajudarem a entender se isso pode ser verdade ou não. Como eu disse, Rick and Morty já trouxe essa temática, ou sinais dela, meio ali, subjetivos, em alguns outros episódios. Um deles que eu reparei é lá no episódio do Toxic Rick e do Toxic Morty, que eles passam por aquela máquina de desintoxicação, o Morty fica todo confiante e tal, trabalha na bolsa de valores. Mas o Morty tem 14 anos e ele acaba por namorar uma mulher adulta. Gente, ele tem 14 anos e ela é adulta, então aí a gente já tem o primeiro sinal. E, claro, o episódio que tem a cena mais perturbadora da série pra mim até hoje, que é lá naquela aventura do Morty com o Rick, a primeira aventura que o Morty escolhe, que eles vão lá pra aquele mundo de fantasia, e o Morty vai no banheiro, começa a conversar com o personagem, o Rei Jujuba, e todos vocês sabem o que acontece, né? Essa cena é muito perturbadora. Como diz o Rick e também o Morty, né, galera? O universo é caótico e cheio de problemas. E o quanto é horripilante simplesmente ouvir falar disso ou ver alguma coisa que se refere a isso. Gente, nessa pegada, se você conhece alguém que passou ou passa por isso, qualquer tipo de violência ou abuso infantil, diz que sim. Liga pra esse número. Se você não tem com quem conversar, não está sozinho. Existe um número só pra esse tipo de atendimento. Porque, cara, molecada, criança, adolescente, vocês, meu, é clichê, mas vocês são o futuro. Não só do país, mas do mundo. É sinal de esperança. Então vamos se divertir, vamos brincar, vamos assistir o Rick and Morty, depois vem aqui no canal do Josh pra teorizar comigo. E vamos ser felizes e viver cada fase da nossa vida como ela tem que ser vivida. E agora, como sempre, eu quero saber de você. O que você acha dessa teoria pesada, né, com certeza? Mas o que você acha? Você acha que o Jerry realmente tem esses traumas por causa disso? Será que isso te fez gostar um pouquinho mais do Jerry agora? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E aquela dúvida que você tem de Rick and Morty, ou talvez aquela teoria, que você possa deixar aqui no comentário pra gente trocar uma ideia e teorizar todo mundo junto, fechou? Mostra, mostra, não. Então é isso, galera. Espero vocês no próximo vídeo aqui. Fica bem, você e a sua família. Curte com seus amigos. Dá um abraço apertado na sua mãe. Feliz Dia das Mães a todas as mamães aí. E até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho